Queridos amigos, voltamos com Ark Survival Evolved, cara A gente tá... é, eu tava dando um rolê Tá, tava andando por aqui E eu não sei onde eu estou, tá, eu não sei literalmente onde eu estou Eu tava procurando um dinossauro novo pra gente ter, pra gente capturar, enfim Eu achei um, tava andando aqui, pá Né, sem nada pra fazer E vi tiozão aqui, filha da mãe, aí Cara, é um Carnotauro, tio Eu tava andando por aqui, um Carnotauro de nível não sei quanto Nível 13 É, e, bom Abati ele, vamos ver se a gente consegue domesticar, tá Porque a gente já tem um Carnotauro aqui, ele, né Carnotauro seria muito bom E galera, é, mostrando aqui algumas coisas que eu mudei, tá É, eu dei um upgrade aqui, mudei algumas coisinhas, tá Estamos armados agora, cara Não mexe com nós, não mexe comigo, não mexe comigo, cara Não mexe comigo O que é que vai ficar treta agora, tio? Porra essa, mano, fiquei até assustado Caraca, o que tá acontecendo? Mano, tá domesticando, não tá? Por que esse domesticando não aumenta? Eu não entendi Ah, tá É, porque é um Carnotauro E ele tinha acabado de comer Ah, é pra ele ficar com fome demora pra caramba, tá É difícil domesticar um bichinho desse Tá, pra quem não sabe É bem chato, na verdade Faz um tempinho já que eu coloquei os negócios nele aqui E ele tá insistindo, ele tá segurando Ele tá, ele não sobe, tá vendo? Ele não cede Ele não deixa Criada mãe Carotão Que nível 7, tio? Vai Sei lá, cara Assim, meu querido Você quase matou o Carnotauro, tio Você quase matou o Carnotauro, meu queridão Vou fazer assim Vou brincar assim, ó Você fica Você fica na sua Fica passivo Vamos deixar você passivo Passivozinho, ó Tá? E você fica vivo O raio do caramba Não sei porque ele te bateu Ele tirou sua vida Não te atordou Enfim, voltando Cara, eu mudei Eu peguei isso daqui, ó Não temos mais arco e flecha, cara Mano, qual a vantagem disso daqui? De pegar isso Pra tentar domar dinossauro, cara Pra pegar uma besta Por quê? Essa arma, cara Ela dá muito mais dano, tá Ela tira Ela dá Assim, ela Favorece pra você atordoar o dinossauro, tá Só que é muito lenta Pra eu botar esse bicho pro chão, cara Ele tá no nível 13 Eu usei 3 flechas 3 Usei 3 flechas Vocês verem que eu vim preparado, tá Eu vim com 36 mais 44 Eu gastei 3 flechas, cara Eu tava esperando achar um espinossauro Então, cara Pra você que quer domar um bicho maior Bicho maior, cara É com uma besta, cara Você vai evoluindo de Estilingue Arco e flecha Pra uma besta Cara, é foda você conseguir atordoar um bicho um pouco maior Com um arco e flecha Com um estilingue Estilingue é pesado, né É bem complicado você conseguir fazer isso com um estilingue Tá É Bom, enfim Vamos ver se conseguimos aqui Eu não sei se vai dar Ou se não vai Ou se vai Não sei Dá carne aqui bastante Tá E esse bicho do caramba Que ele me assusta toda hora, mano Saco, tio Mano, e essa pistola é muito boa, tá Ela tira muita vida Meu Deus Foi a única que eu consegui fazer Porque metal é Escasso, né O negócio é difícil Pegar metal Aí eu peguei essa Cara, eu colocaria até você no modo É ataque, né Cara Atacar meu alvo Só que Sei lá, mano Você acha que você vai acabar matando ele Esse garotão aqui Eu acho que ele não entende Não entendeu ainda, cara Que ele tem que levantar E vir comigo Cara Carnotauro, mano Vamos dar uma olhada aqui Carnotauro Eu não sei Acho que Dá pra montar um Carnotauro? Será que dá? Carbonemis Mas eu acho que nem liberou Se dá Eu acho que não liberou Porque eu não lembro de ter visto Pachycephalo Pachycephalo, né Ultra Raptor Normalmente Dinossauro um pouco Carnívoro um pouco maior Eles deixam mais pro final Porque É meio difícil você no início do jogo Sair querendo pegar Tá ligado Carnívoro E vamos Vamos montar na porra toda E vamos Né? Não dá Bala de canhão Tranquilo Lentes de sabre Crocodilo Jafalíbe Eusebulf Sela de aranha Paracer Barulhei esse, caralho Ah, mano Escuta uma porra De um barulho, mano Vai se Vai se foder, bichinho de merda Que saco, tio Escuta qualquer barulho Aqui eu já fico em choque, mano Deixei o Velociraptor Com passivo, né Ah, mano Para Já entro em Eu fico louco aqui Diplodoco Sela de ave do terror Não sei o que que é ave do terror É, dois sigios Crocodilo Imperial Tranquilo Adubo Paracer Já foi Sela de carno Será que é isso? Sela de carno Eu não sei o que que é carno É carnotauro Acho que não, né A cela é meio estranha É carnotauro Não é carno Que raio Se tua vida está diminuindo, hein Meu querido Sua saúde era para aumentar, meu queridão 98.0 É carne podre não, né Demora muito Demora muito para sentir fome Comeu de novo Só para ver o que eu tiro É regular Tira bastante Isso aí Vamos ver Vocês estão ligados Que para domesticar Dinossauro Demora um caramba Para tentar, né Vamos ver se Será que é aquilo lá Que vimos? Carno? É até escrito Sela de carno Aqui, ó Sela de carno Megalodon Baryonyx É que é bem zoada Essa cela Não parece ser de carnotauro Mas Sei lá, né Vamos ver Se você Né Se ele for domesticado Não tiver Não ficar brincando Colabora comigo, meu querido Não dificulta a minha vida, não Vários itens aqui E como sempre Lembrando para você Que é novo no canal E não está inscrito Você já está ligado O que você tem que fazer Tem um sininho De notificações Você já chora Logo em seguida Ao se inscrever Já deixa aquele like No vídeo, beleza Dá dicas aí De ideias Que vocês querem ver Nos vídeos Enfim Conteúdo Dinossauros A porra toda Já passaram feedback Para mim Inscrito novo Falando que vai querer Comprar o Xbox Para jogar Ark Cara, mano Cara, não tem melhor Eu acho que foi O primeiro jogo Que eu peguei Foi esse Só que eu não peguei Não tinha tanta manha Para jogar Então eu dei uma parada Aí eu dei uma pesquisada Deu uma treinada E tal Aí já peguei uma manhinha Em algumas coisas Entendeu Aí a gente vai evoluindo Mas é um puta de um jogo Tá É longo para o caramba Demora para caramba Você fazer muito Tipo, dá para fazer coisa Para cacete Aqui, mano Tem muito Tem campo diferente Tem mundo diferente Universo diferente Dá para você mudar De campo Você paga numa DLC Que muda um campo inteiro Um monte de animal Um valor bem pouco Tá ligado É muito bom Cara Sei lá, mano É da hora De vez em quando Enche o saco Tá ligado Você fica puto Você fica de saco cheio Porque você está querendo Fazer um bagulho E não dá Tá ligado Tipo esse daqui A eficácia de domesticação Tá em 9.3% 9.3% Como que eu domestico Um bicho desse Não dá Não dá Não dá para domesticar Um bicho desse Primeiro que ele demora Para caramba Para sentir fome Se eu colocar mais carne Não vai ajudar em nada Na verdade 9.3% Ainda Puta de um caramba Esse bichinho Mas ele está ligado Que se ele levantar Ele vai morrer Cara Ah, garoto Então Tu vai morrer Não estou nem aí Eu não tinha em você Você já era Se não é coberto Estou aqui deixando Para ver se ajuda Não, né Vou deixar nele Sim, vai Esse diagrama Aqui que eu tenho Guardado Para que eu vou usar isso? Já tenho Eu já tenho O negócio do trick Caraca Para que eu quero Esse negócio aí Diagrama Criação do bárbaro Põe um trick Para montá-lo Uma cela E o garotão aqui Como sempre Está Usando E eu aqui Com calor Ah, tá Vai brincando Que eu vou tirar A Reform Tem uma outra Tá Tem outra É Tem outra Garotão Para você Como eu volto Para casa Eu estava dando Um rolê Aqui Com o Velociraptor Para a gente Dar uma pesquisada Em lugares novos Na verdade Eu estou focando Num espinossauro A gente não está No nível Para tentar pegar Eu acho Um espinossauro Ou está Ah, sei lá Depende muito Acho que até A gente consegue Se for o caso Só que É puta de uma treta É difícil É difícil Mas Cara Eu estou muito afim De pegar um espinossauro Vocês não tem noção Eu achei um Espinossauro Ele estava Tipo dentro do pântano Tá ligado Cheio de dinossauro Em volta Como eu vou pegar Um bicho desse O negócio já é grande Ele já estava Ele estava Tipo Tinha carnotauro Em volta Tinha Saca Tipo O rei do pântano O rei da selva Nossa Não dá Não dá É meio complicado Fica difícil Mano Ia dar Para a gente pegar ele Cara Ia dar Ia dar Cacetada Eu não sei Por que Esse tiozão Aqui Em vez de bater No bicho Que eu pedi Ele veio aqui E bateu nele também E ele perdeu Uma vida Ele está no nível 13 Esse aqui está no nível 22 E eu não aumentei Sua vida É muito rápido Eu aumentei A velocidade De movimento dele Então ele ataca Bem mais rápido Corre mais rápido Enfim Faz tudo mais rápido Garotão Garotão Vem aqui Garotão Você vai me ajudar A fazer um negócio Precisão de item Mesmo Ah não vou gastar munição Com esse bicho não Que nível você está Garotinho Deixa eu ver Vem cá Vem conversar comigo Você está em que nível Quatro Mano Vou fazer assim Nesse Mano Os carbonimes Carbo-hemes Ele dá pra caramba Tomo né Mas tem muita vida Esse bichinho aqui Tem muita vida Você viu que o velociraptor Ele é rápido Ele fica se tacando Sem parar Mas o bicho não morre Ele não morre Ele não morre Ele aguenta Ele fica lá Fervoroso Falecão fica lá Aguentando Espancado do caralho Filha da puta E lá Ele fica lá Não cede Mano Vou até catar metal Já que eu estou aqui Cara eu não sei por que Metal Eu acho que é só Metal Para quem quer pegar Eu consigo pegar metal Só em pedra lisa Esse estilo de pedra Que vocês estão vendo Se a gente pega metal Mais primeiro Tentar pegar metal Mais para o fundo Da floresta Eu não consigo Só tem que ser No raso Ou dentro da água mesmo Dentro da água Tem mais chance de pegar Metal Não sei Por que É Pedra lisa Eu não consigo Pegar qualquer outro Tipo de coisa E metal Eu estou precisando Porque eu quero fazer Eu quero fazer o rifle Garotão Vamos fazer assim Tá Você não mata E deixa por isso só Você pega Tá quente Aqui na garotão Deixa eu me livrar De algumas coisas Aqui Porque está pesado Mano Isso daqui Eu não preciso Disso agora Não vou usar para nada Não sei porque Eu estou carregando Isso daqui Eu preciso Isso daqui Eu não preciso Não preciso O que é isso daqui Semente de Semente de Steamberry Também não preciso Carne podre Deixa aí Porque Mas precisa 45.5% Quanto isso aumentou De vida Meu querido Cara 67.6% Cara Você vai conseguir Acredito em você Vai Seu bastinho Vai Vai Nossa Mano Vai Que cacetado Olha o chifrinho Da porra Mano Eu já falei Tanto do dinossauros O filme de dinossauros Aladar Da Disney Cara Esse desgramado Aqui Batendo no Aladar Cara Você parece Menor do que o normal Que que é Espécie Você é menorzinho Mesmo Seu bastinho E aí Tem que aguardar Fica esperando Aqui mano Só titano Que nem um merda Vamos continuar Catando metal Vai Tiveram em uma treta Esse lugar aqui Que a gente tá É novo Tá Eu tô aqui Ó Não sei se ajuda Vocês Ó Eu tô aqui Ó 17 graus Celsius Estou nessa Coordenada aqui Que não dá pra ver Tá Eu não consigo Cara Eu preciso melhorar Esse negócio aqui Também da Imagem Tá ligado Eu já liberei Bastante do mapa Na verdade Né Mas Cara Eu não sei usar Esse mapa Juro pra vocês Não sei usar Eu não sei onde Eu tô localizado Se eu quiser Me ver Eu não sei onde Como eu me vejo Saca Eu tô aqui Será Tô vendo tipo Um risquinho Ali no canto Saca Sou eu Cara Eu não sei me ver Cara Eu não sei Eu não sei mexer Nesse mapa Cara Se alguém puder Me explicar Como é que Se usa O mapa Esse ponto Casa Aqui Cara Eu não sei Também Do que que é Provavelmente Deve ser Algum save Anterior A esse Que eu fiz Que eu lembro Que eu falei Que eu me caguei Várias vezes Enfim Deve ser um save Anterior Só que tipo Eu nem lembro Como eu coloquei Esse bagulhete Aqui Sabe Esse ponto Casa Nem lembro Como eu fiz Isso Como será Que eu fiz Isso Não Garotão Tem como Mudar Aqui Não tem Né Cara Terá a interface Não tem Terá a terceira pessoa Também não vai adiantar nada Cara Eu sou quase seu tamanho Mano Caraca Olha isso Daquilo Na agilidade Ó Nossa Ah galera Lembrando Que se Você Você que tá assistindo Gosta do jogo Gosta de tá seguindo Aí A série Se vocês gostam Que eu Mostre Como eu Capturo Tá Eu Correndo Atrás Do dinossauro Enfim Só deixar nos comentários Que a gente pode Tá mudando A forma De mostrar A domesticação Dos dinossauros Do dinossauro Enfim É porque Vocês tão ligaram Que demora bastante O vídeo Fica longo Aí vai Depender de vocês Se vocês querem ver Um vídeo um pouco Mais comprido Tá Eu mostrando O processo Como você Como faz A treta do caramba Normalmente demora Normalmente não Esse daqui Eu achei Eu tava descendo ali O barranco Eu vi ele Eu falei assim Ah quer saber Eu peguei a balista Nossa eu tava lá No fundo A balista é boa Porque ela não Alcança também Ela vai retinho Deu uns Três tiros aqui Tá No segundo Ele já tava Querendo fugir No terceiro Ele caiu Já era Não teve jeito Ele já era Ele desceu Caiu rapidão Garotinho 72 72 Ele foi pra 62 Tá com 32 Dá pra dar mais Dois soquinhos Ele perde 10 A cada soco Vamos Carnotaurinho No mesmo esquema Eu tô no mesmo esquema Que eu peguei O crocodilo O crocodilo lá Não sei se vocês lembram A gente ficou Segurando E ficou socando Ele pra ver se Abaixava a vida dele Pra a parte de inconsciente E aumentar Cara Tenta manter sempre A vida dele alta Muita gente Pra domesticar Dinossauro Deixa algum outro Dinossauro Em modo de ataque E faz Deixa ele batendo Pra ele se distrair Ficar batendo No seu dinossauro Enquanto ele bate nele E você atacando ele Pra deixar ele Apagar Apagar ele Só que cara Isso não é muito interessante Depende Se você tá No nível bem alto Acho que não é interessante Se você não tá No nível baixo Não consegue fazer De outra forma E tá funcionando Com você Beleza É porque normalmente Eu prefiro fazer assim Porque quando ele cai Se a domesticação Não tá muito boa Tipo a que tá agora 8,7% De efetividade Tá horrível Mano Eu fico batendo nele Pra a parte de inconsciente Continuar Baixa Saca Enquanto Aí vai Ele vai recuperando O domesticano vai aumentando Ele vai recuperando Um pouco de vida Eu vou podendo Bater um pouco mais Pra enfim A parte de inconsciente Ele permanecer um pouco mais Ficar um pouco mais Mais tempo Né cara Tô enrolando aqui Mas é isso aí Ficar mais tempo aqui Dormindo que nem um bostinho Entendeu Mano Esse bicho aqui Me dá medo Deixa eu ver o grito Nossa senhora Quem criou esses É assim mesmo O grito desse bicho Caraca Dá mó medo Eu tô acostumado Em deixar em primeira pessoa Cara Eu não gosto Eu terceira pessoa Acho da hora também Mas eu prefiro em primeira Porque já é costume Já Em primeira pessoa Dá pra ver melhor as coisas Também E tal O carinha não ficar na frente Cara sério Quem puder me mostrar Quem puder me falar Como é que eu Uso esse mapa Como é que eu uso Esse mapinha Que eu não sei usar isso Cara Não sei Mano incrível Eu não sei mesmo Pra mim isso daqui Não serve de nada Você olha pra cá Aí você olha pro mapa Se tivesse pelo menos Uma indicação De onde eu estou Ficar mais fácil Mas nem isso Cara Nem isso mostra Olha a brisa Eu saberia O que tem mais pra lá O que tem mais pra cá Porque as vezes Eu fico andando E tipo Eu não acho o fim Saca Porque eu penso Tá acabando Tô chegando na praia Não acho o fim Do lugar É muito louco Muito brisa Tio Sacola Tá escurecendo E é provavelmente Nós Nós vamos ficar aqui No escuro Curação de coleta Opções Castrar Mudar nome Rejeitar Não vou te castrar não Garotão Onde para Generar Serviços de grupos Desativar Observar Desativar Observar Aliado Desativar Apenas Consciente É né Caraca Peraí Ativar Apenas Alvo Oxi É pra atacar Apenas Alvo Consciente Eu não entendi Eu não entendi Cara Então por que você Atacou ele Eu tinha ativado Isso em você Você tá olhando pra mim Por que Para mano Para Não Cara Se liga nisso Ele olha pra mim Parece um cachorro Parece um cachorrinho Aí você olha de lado Você fala Caraca Quanto dente Olha isso De novo o barulho Não sei se vocês estão Consigindo ouvir É que eu tô de fone de ouvido Cara Escuto a tartaruga Aí ó Tá desgramado aqui Mano Mano Nível 12 é Cara Não serve nada Não serve nada não Cara Vai morrer Chega perto aqui Isso já era Eu tô aproveitando E pegando queratina E É Quietina né E queratina né Estou fazendo isso Que eu preciso Quitina Estou precisando Pra terminar de fazer a armadura Porque por enquanto Eu fiz parte da armadura Só Falta fazer as calças O capacete Pra terminar a armadura Por completo Da parte de quitina Mas daqui a pouco Vocês vão ver Que vai liberar a parte de metal A armadura de metal Aí já era Aí o bagulho vai ficar louco E aí eu vou Nossa Vou virar o jack chama Vou virar a porra toda Nossa Vou sair matando Pedra Silex Pedra Metal Silex Cara Não quero pedra Nem silex Cara Quero metal Ah Você tá cheinho É Pronto Garotinho Será que dá Pra gente voltar Antes de escurecer Porque realmente Realmente Eu não sei onde eu estou Se estivesse perto Ali de onde A gente mora Mas não Eu não sei onde estamos Cara Eu não vou pegar mais Isso daqui não Porque eu já tenho um monte Isso daqui é Pra quem quer saber Cara Isso daqui Pelo que eu sei Por enquanto Isso daqui é pra usar Pra fazer um elmo Você usa pra fazer elmo Aí o elmo Não lembro Você escolhe o elmo Na verdade Aí vai ficar Da escolha Te vi agora Cara Nem tinha te visto 8.7 4 Dá pra dar 2 socos 27 Ele aguenta mais um soquinho Antes de morrer Mas cara Tá indo Você vai conseguir Eu confio em você Se não vier mais ninguém Cara Eu confio em você Vai garotão Carnotauro Vamos lá Estamos passando de nível Aumentando o rank Aqui A gente está indo De herbívoro grande Agora estamos Indo para canívoro grande A carnotauro Próximo Eu quero pegar um maior Eu não gosto de pegar Bichinho pequeno não Pegar um dinossaurão E eu já achei E eu já achei Para quem quer saber Depois eu mostro É só falar É Nós fala A gente pede A gente fala Pelo mapa Depois eu ver Se eu consigo Rever Relembrar Mas eu já achei Onde tem aqueles Pombos Aqueles pombos Não Aqueles pássaros Um pouco maiores Para utilizar Porque eles são Bem melhores Que o pterodátilo O pterodonto Pelo que eu entendi Ah garotão Vou até subir em você Porque eu estou ligado Que você é É tretudo Mano Eu não sei porquê Será que é coisa de De jogo Tipo Não sei Esses bichos Querem ficar Colando Em mim Se vocês forem ver Eu vou para cá Mano Eu acho que é Eu não sei Cara Ó Parou Ó o outro aí Ó o outro aí De Topete aí O Parasauro Os caras eles Colam mano Eles gostam de vir aqui Eles gostam de me encher o saco Cara eu estou com medo Do que tem para lá Esse bicho ele veio Correndo de lá Ele está correndo ainda Que nem um louco Cara se tiver um T-rex Da hora Mas Eu não tenho carne Não tenho nem nada Tipo Para tentar pegar um Agora Então Não dá Pelo que eu vi Está difícil aqui Com esse daqui também 83.3 Ó de novo Mano Isso me irrita Sério mesmo Eu não vou tentar Bater nele Eu vou bater nele sim Ah vem Quem bater Batman Ah está no nível 1 Você está achando que ser quem O Batman Ah dá licença O cara vem querendo O cara não sei O que que é É um imã Eu estou aqui Domesticando o bicho Ele vem aqui Querer dar uns É caceta Toma banho Mano Beleza Aumentando velocidade Sempre né Não tenho como Sempre tem que aumentar isso Você meu queridão Vai ou não vai tio Cara faz logo Faz a boa Vamos lá Levanta Vai cara Levanta 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 para mim Vai Vamos meu queridinho Vamos lá Fazer Vai Vai Dormindo né Está 8.4 de domesticação Eficácia Está horrível Cara Está muito ruim Está horrível Tio Você hein Queridão Vai bater nele de novo Ah também O Raptor aqui O Ultra Raptor Fica sacando ele Bater nele Né Queridinho Não está suave Mano Falta pouquinho Vai cara Eu quero ir para casa Tio Vai escurecer Mano Eu acho que ele não Entende Ele não entende Ele não entende A circunstância aqui O nível da situação Meu queridinho Cara Eu não vou pegando Esses fósseos filhos aqui não Ô caraca Eu acho que é para aqui Para a esquerda Que eu volto Não Não é para a esquerda Eu acho que é para lá É Eu acho que é para lá Para lá tem água né Para Mano A gente andou muito Tio Olha isso Eu normalmente venho aqui De Pterodonto Tá ligado Eu venho voando Caraca Tio Nossa Andamos muito É para lá mesmo É para lá Minha casa é para lá Nossa senhora Nossa mano Você é louco E eu vim aqui de Velociraptor Cara Nem percebi Você é doido Tio E aí meu queridão Faz a boa Faz a boa Você já comeu Dá para dar mais um soquinho Não dá para dar soquinho Soquinhozinho Vou dar soquinhozinho Opa Um soquinho Um soquinhozinho Errei Opa Opa Tá boa Tá de boa Calma Tá suave Não Acho que agora vai 27.0 Tá 504 Tá indo Tá bem destruído Meu querido Mas tá indo Cara Acho bom você levantar Cara Acho bom você ficar vivo Hein queridão Porque Não Não deu trabalho Pegar você né Mas É Não me crise né Tio Você também Queridão Vamos lá Cara E a gente fica enrolando Aqui né Cara A gente pega Vocês estão ligados Que demora Demora muito Para domar Dinossauro Cara E lembrando que é muito melhor É muito melhor Cara Utilizar Balista Balista não É besta né Utilizar a besta É para Domesticar Cara Porque ele tipo Duplica De certa forma O efeito do narcótico Que está na frecha Na frecha Não Hoje eu estou Ah caralho É foda-se Você entendeu Você entendeu Você entendeu Hein ô tiozão Você entendeu Você entendeu É isso aí Ele duplica De certa forma O efeito da flecha Do narcótico Meu queridão Assim Tá passando tempo Tá Espero que Você pule para 96 Tá Ou já se domestique Não sei Eu já não posso te bater mais Para manter você inconsciente Cara Está com 27 Se eu der um Mais um soco Pode ser que você morra Fique vivo ainda 98.5 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom né Vou fazer o que Posso fazer nada Ahn Ouro A gente tem Flat Não tem aqui Os 44 36 21 Semente Eu não sei até agora Para que serve Essa semente De planta Espécie X Não sei como é que faz Ele estava suave Cara Basicamente Esperar agora Não tem muito o que fazer Essas quedas Quedas de framerate Aqui está foda Vamos queridão Lembrando para você Que é novo E está vendo Pela primeira vez O vídeo Vai lá Sudemiscuit 89 Está aí Vai lá Se inscreve No canal Deixa aquele like Dá esse like Nesse vídeo Beleza Compartilha Com seus amigos Coloca nos comentários Ideias De fim De dinossauros Que vocês querem ver Novos No jogo Capturando A porra toda Não sei O negócio todo Se vocês querem ver Coloca nos comentários Que a gente está vendo Beleza Deixa aquele like E é isso aí galera Só lembrando Estamos conseguindo Aqui um carnotauro Uma fêmea Está demorando Para caramba Não sei Quanto tempo faz Que a gente está aqui Já deve fazer Uns incríveis Mais incríveis 20 minutos Estamos aqui Na tentativa Aqui na ralação 20 minutos não Um pouquinho mais E essa minha querida É que ela não me dá honra Me dá honra Minha querida Vai Me dá honra Garotinha Vamos lá Vou botar um pouco Deixa eu guardar A arma Porque do jeito que eu sou Eu vou acabar Para dar um tiro Nela Ah foda-se Está escurecendo E eu moro Para lá Quando ela levantar Vai levantar No nível 15 Ou 16 Eu acho Provavelmente Não sei Opa Queridona E é isso Suavona Está no 13 ainda Oxe Pensei que você Ia estar no nível maior Meu Deus Você é feio mesmo Caraca Teu olho está Tudo lascado Você abaixa Por acaso Quando eu chego Perto de você Ou você Foda-se Para mim É foda-se Não é foda-se Para mim Nossa mano Ele é muito foda-se Olha isso Nossa senhora Eu chego perto Desse daqui É carinho total Mas beleza Galera Então a gente conseguiu Domesticamos Um Carnotauro Vamos voltar Para a residência Só que antes Eu vou esperar Um pouco aqui Eu tenho que esperar Um pouquinho aqui Na verdade Porque ele está Com a vida bem baixa Então se eu Der uma volta aqui É perigoso acontecer Alguma coisa com ele Enfim Em questão dele morrer E o caramba todo Cara Eu não sei se a cela Que liberou aqui No jogo Eu já até falei Aqui Eu não sei se é Do Carnotauro em si Não sei se é Para Carnotauro Está escrito Carnon Deve ser para Carnotauro Se for Eu já vou fazer Agora não Não tem como Mas Preciso ver Quem souber Se é do Carnotauro mesmo Eu vou saber agora Mas coloca nos comentários Se não for Coloca nos comentários O nível Enfim Quanto tempo demora Para liberar Porque o Carnotauro Eu acho que não é Um bicho tão difícil De liberar a cela Porque não é Difícil de pegar também Beleza Agradeço a audiência De vocês Para quem assistiu Para quem está acompanhando Pegamos o Carnotauro É isso aí galera Valeu Um abraço Ele é bem rápido Tchau 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 Tchau